MÚSICA 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 Ficou perto, esperava o cruzamento, travado pelo Vitor Oliveira. Ficou perto, esperava o cruzamento, travado pelo Vitor Oliveira. Vai botar para correr. Pode por baixo do Vitor Oliveira. Acelerou para cima do Jean. A Indiago entrou na grande área. Na linha de pulo, o Iago tentou um cruzamento. Ele está no Rio do Vasco. O Iago tentou um cruzamento, travado pelo Vitor Oliveira. Euago tentou um cruzamento, travado pelo Vitor Oliveira. Vitor Oliveira. Passar a retomar. Levou vantagem. Está dividida. Com a missão legal. Aí o Caís já dominando. Dentro da área, dentro do Grim. Depois fez a falta do Caís. Melhor ali o Vitor Oliveira. No sentido do Fluminense. Aí que domina. Usa o corpo. Protege. Vitor Oliveira não dá espaço. Tira o. Liseada pelo Vitor Oliveira. Vitor Oliveira. Lançamento na direção do Frey. Tortou o Vitor Oliveira. O Marcel devolve para o Giovani Maranhão. A bola foi para o Vitor Oliveira. Para voo. Lig o para o Vitor Oliveira. Não, não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.